É pra eu ser o primeiro a raspar a popzinha Eu queria raspar um pedaço de paralama Não! Não! Jame! Jame! Me raspo! Jame! Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo Vídeos são rápidos rapaziada Daquele jeito Galera, quem assistiu o vídeo passado Viu que eu desativei o freio combinado Da minha Pop 110i Agora o freio Você freia o traseiro Vocês sabem que esse freio combinado Quando o freio traseiro Aciona 1% do freio dianteiro Tem um cabo aqui E o cabo não tá puxando mais quando eu freio Agora o freio tá pro grau No vídeo passado Eu falei que ia deixar a Jamele testar a Pop Graças a Deus Porque essa moto aqui tem um filme Ele tem um filme tão grande Que quase não deixaram andar nela Agora é o meu primeiro dia de grau E eu tenho que aproveitar né Nem eu treinei Só testei o freio no vídeo passado No finalzinho Testei o freio Pra mim tá bom Eu tive que testar Pra assim Não ser arriscado pra tu né Pra tu não ser a primeira a testar Mas eu vou deixar tu testar também Tu dá uns grau Tá preparada Tá treinada Ou tá destreinada Tô destreinada Porque tem um monte de tempo Que eu não dou grau Nem na minha moto Que eu peguei né Que é Ai meu Deus O pai passou Nem na minha moto Que eu peguei um dia desse Que ela é boa Tipo assim Pra puxar 1,160 Tem força Mas o freio é um lixo A gente não desativou A gente não desativou ainda Culpa de quem? E tem que subir a placa também Não Vamos levar É muita coisa pra fazer Tem que botar A churrascaira na Pop também Tem que botar Jamile Toma cuidado Popzinha nova Retrovisor noxo De race novo Acabei de botar a placa Era pra eu ter tirado a placa Pra tu treinar Era pra eu ter tirado Só cobrir aqui Pra não mostrar E aí Jamile Cuida então Tá preparada Bora que bora Dá uns grau na Popzinha Olha Você tenta assistir isso comigo Viu Porque faz muito tempo Que eu não dou grau Então eu não prometo nada Tem que dizer aquele Não prometeu nada E entregou tudo Mas também Você não entrega nada Sai de novo Que eu já tô avisando Desde o começo Já deixa o like no vídeo Pra fortalecer o canal Se inscreve Se não for inscrito E bora lá Pro primeiro treino de grau Na Popzinha Treino de grau Da Jamile Tá bom Vai Jamile Deixa eu pegar o capacete Pra ela né Tem que ter o capacete Né Caçar pete Eu sei Olha o cabelo dela Iluminado Toda chique Toma cuidado Jamile Primeiro Antes de mandar grau Tu testa o freio Vê se tá brecando Tudo certinho Dá uma freadinha Dá uma freadinha Vai E tá aqui as calças Vai Bora Cuidado Meu Deus do céu Nem eu treinei na Pop Ainda galera Nem eu gravei pro canal Treinando na Pop Vou pegar de lá pra cá Porque é melhor Eu não sei se tem alguma coisa a ver Mas é como se fosse tipo A mini subidinha Aí eu acho melhor Deixa eu tentar Caramba Caramba tem muita força De primeira vem com muita força Eita Entertou Caramba Tá voltando de uma vez Que se eu não tiver cuidado Eu caio lá embaixo Porque Até na hora de frear No grau Você tem que ter cuidado Porque se você frear Muito brusco Né Frear bruscamente É capaz de você cair lá embaixo E olha Cadê o melê Meu Deus Que susto Vamos ver aqui Eu queria dar uma raspadinha Na traseira Aê Levou um pouquinho Só que de primeira Fica pedindo uma acha Depois ela tem que aprender A puxar de segunda Eu não sei de segunda Pra mim de segunda Não tem força Mas acho que é só o costume Porque eu fico muito presa Na moto E de segunda Você tem que dar uma levantadinha Entendeu Vixinha Um monte de caminhão Cala Caramba De primeira puxa bem paradinho Eita minha filha O freio tá amolado demais Meu irmão Tô falando pra vocês Eita Leve um pouquinho Deixa eu tentar Será que eu consigo de segunda Vamos ver Deixa eu tentar aqui O homem olhou pra trás Eu acho que ele pensou Que eu ia dar um grau perto dele Ó De segunda eu não consigo Ó Foi quase Tá vindo um pouquinho Torta Eu não sei se o Cheat Race Influencia A ficar um pouquinho Paisada Mas Dá uma diferençazinha Não sei se eu fico um pouquinho Pesada Bora tentar aqui Dar uma puxadinha Ó Torta Cuidado Cuidado minha filha Eu queria dar uma puxadinha Pra poder eu raspar A pontinha do Paralama Porque ninguém raspar ainda Imagina Se eu raspar Se eu raspar não Se eu for a primeira a raspar O descanso não foi Eita Ela desce da moto Não bota o descanso Ó Ninguém raspar ainda Que é sujo Imagina Se eu for a primeira a raspar Essa traseira Ai é Mas depois dessa quase queda Viu O Leandro chega Botou a mão na cabeça Caramba Mas Eu puxei o descanso Pra sair dele Não Não foi Bicho E aí Qual o problema O que foi Isso Eu fui botar o descanso Mas pra aquela galera Que tava bem novinha O descanso não foi Tipo Ele foi e voltou Mas tu deitou ela no chão Deitou Deitou Sério Eu não sei se encontrou Alguma coisa Mas eu segurei Encostou não menina Encostou não Segura um pouquinho Cuidado Jamile Eu tô Eu tô com muita rave Eu queria puxar de segunda Vai dar certo Vai de primeirinha Mas de primeira Tem que puxar bem devagar Jamile Tá Vai Ó Até que foi um pouquinho Mais feio Ave Maria Grau feio Mas doido Na minha cinquentinha Eu consegui raspar um pouquinho O paralama Ela tá deitando pro lado Jamile Toma cuidado Aê Levou Levou Pediu marcha Pediu marcha Mas levou Foi um negocinho Dez passos Dez não Menos Dez não 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 É difícil É difícil, galera, dominar a POP Sério Nem eu consegui dominar a POP ainda Nem eu treinei na POP Já botei a Gemilha pra dar uns graus É difícil, mas ela vai conseguir É porque puxando de primeira a moto vai muito devagar, entendeu? Então ela fica assim Então ela fica querendo cair pra um lado Ou pro outro, entendeu? No caso seria melhor puxar de segunda Só que ela não tá conseguindo puxar de segunda ainda, né? Ainda Puxa aqui pertinho de mim, Gemilha A teimosa sem capacete, ó Ela falou que quer conseguir ver melhor, entendeu? Aê! Levou um pouquinho, né? É de primeira fossa É, de primeira fossa Aí pede marcha Mas vai dar certo, a Gemilha vai aprender Vou marcar de treinar com ela Porque eu não tô treinando, ela também não tá treinando Botei ela pra dar uns graus hoje pra nós gravar esse vídeo Mas vamos treinar em off, sem gravar vídeo De primeirinha mesmo Aí vai mandar lá longe de mim Manda aqui perto de mim Aê! Aê! Isso! Dominou Eita, Jamilha! Eita, Jamilha! Matada no grau Quase que tu raspa Sério? Quase Faltou pouco, viu? Faltou pouquinho Jamilha! Toma cuidado com minha pop Essa daí não é a tua, não A tua que tu não tem mais, né? Eita, Jamilha! Caraca, tá pegando jeito Eu vi aí Replay, editor, replay Coloca o replay Tá cruel o freio Tem que acostumar Um toquinho Ela já freia e já baixa É difícil Eu tô surpreso que tu tá conseguindo Dar grau com esse freio É porque o freio tá cruel Tá cruel Ele não tá mais fofo, não Eu não sei se o tipo de tá ruim ou se tá ruim Porque quando tá fofo diz que tá ruim Quando tá fresco demais Diz que tá ruim também Vai! Puxou Aê! Ó, duas aceleradinhas Com a moto no alto Tá bom demais Por que não dá pra levar Tipo a rua toda de primeira? Tá menos, pior Isso! Isso! Garantiu, Jamilha Peguei a capa pro vídeo aqui agora, viu? Peguei a capa pro vídeo Galera, já deixa o like no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito ainda pra acompanhar os próximos vídeos E como eu falei, a gente vai marcar de treinar em off Sem gravar vídeo pro canal Porque nós só treinamos quando é pra gravar vídeo Aí a gente passa vergonha no vídeo aqui Vou tirar pra treinar em off E a gente vai vir mandando uns graus pesados Quando a gente tiver treinado Quando a gente tiver treinado bastante Eu e a Jamilha Aí a gente grava um vídeo pesado de grau Nós dois, viu? Vamos dar a mão no grau Vamos dar a mão no grau Tá levando Tá acelerando Tá freando um pouco, né? É lá em cima a placa É longe, Jamilha E o grau dela é cruel E o grau dela é cruel Tu quer raspar, é? Tu quer raspar, Jamilha? Gaiata? Nem eu raspei É pra eu ser o primeiro a raspar a palpizinha Eu queria raspar um palhaço de paralão Não, não Jamilha, raspo Jamilha Jamilha, raspo Jamilha Jamilha Não era pra ter É só pra puxar consciente direitinho, Jamilha Tu raspou a traseira da Jamilha Eu tinha não, Leandro Tu tá me enganando Tu sabe mandar grau, né? Tu tá me enganando, né, Jamilha? Não, Jamilha Era pra eu ser o primeiro a raspar, Jamilha Chapa, menino Oi, oi Quem foi que fez o bigodinho? Olha, olha Ó, vai botar aí Vai botar aí a parte que eu falei lá no vídeo Galera, eu quero muito Ser a primeira a fazer o bigodinho Tu falou? Tu falou no vídeo Eu queria dar uma puxadinha pra poder eu raspar a pontinha do paralama Porque ninguém raspou ainda Imagina, se eu raspar Se eu raspar não, se eu for a primeira a raspar, né? Tá vendo? Gostou? Gostou? O que que tu achou? Jamilha Tu pegou essa parte, né? Primeiro que eu Tu pegou essa parte, né? Pegou Acho? Não, gravou Você é obrigado a ter pegado essa parte Nem parece Nem eu raspei, Jamilha Nem tu raspou, né? Nem eu raspei a moto Nem parece que eu tava quase chorando na estante Porque eu não tava conseguindo A gente parou um pouquinho A Jamilha sentou ali Tava pensando na vida Ah, não consigo Não sei, manda grau Eu falei, Jamilha Deixa eu tentar um pouquinho Aí eu tentei um pouquinho Também não consegui Porque eu tô ruim no grau Preciso treinar Aí eu falei, Jamilha Provavelmente não é tu É porque a moto é nova Ela é uma moto pequenininha A gente tem que se acostumar A gente trocou o freio agora O freio tá amolado Freio, ela baixou, entendeu? Então tem que ser só no jeito Tem que frear só um pouquinho Aí por isso tem que acostumar Tem que treinar Pra pegar o grau dela, entendeu? Porque ela tá uma moto Assim, diferente das outras Diferente da start O freio da start é um pouquinho mais macio E ela tá dançando por quê? Tem os quilos da minha calça Essa garota tem os quilos virados na calça Acho que essa garota é meio doida Da cabeça Não, sério Olha isso É um bigodinho, Leandro A pontinha Eu não tinha encostado, galera Eu ia deixar pra outro vídeo Tentar dar uma raspada aí A Jamilha foi e raspou Ai, bate Não, bate não Bate, por favor Não bate bate não Jamilha Meu Deus do céu Galera, ele amou esse vídeo, tá certo? Deixa muito like Pra gente rastrar mais E pra ele deixar eu continuar treinando na top Porque depois de sair da traseira Eu não sei Vai treinar na sua moto, viu? Vai treinar na sua moto Vou deixando o vídeo por aqui Vamos encerrar com esse treino da Jamilha Treino não Ela tava testando o freio Pra ver se o freio tá bom O freio tá amolado Tem que acostumar com esse freio Eu tenho que acostumar Ela também Eu vou pensar se eu vou deixar ela treinar ainda na pop Depois dessa raspada, né? Que ela não me pediu permissão Raspou no vídeo Eu falei Jamilha, tu freia Não raspa não Cuidado com a placa A placa da moto é nova A gente botou agora A moto tá com 200km rodada E ela raspou a moto O que foi, Jiminyo? Desculpa! Vou deixar esse vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Até o próximo Tamo junto É nóis, valeu e Fui! E aí E aí E aí Like I was called or blind but mentally